Música Comemoração para uns e desespero para outros. O uso de fogos de artifícios comuns, com barulho, podem causar uma série de incômodos ao redor, seja para bebês, idosos ou principalmente animais. Um projeto de lei procura proteger os ouvidos mais sensíveis e evitar reações mais graves. Há casos registrados de convulsões até a morte. De autoria do vereador Douglas Carmoni, a ideia é restringir o uso de fogos na cidade, que só poderão ser do tipo silencioso. Eu acho que a gente tem que ter o direito, sim, de soltar fogos, mas o direito seu termina quando o outro começa. Até que dá para fazer, sim, as nossas festividades, comemorações, sem rojão. O rojão, com barulho, causa problema para os vizinhos, causa problema para as crianças, causa problema para os idosos e principalmente os animais sofrem demais. Muitos perdem a vida por causa dos rojões. Os vereadores Nunes Coelho, Vivi da Rádio, Orestes Vanoni, Dentinho e Bob também apresentaram posicionamentos favoráveis ao projeto. Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram outro projeto de Douglas Carbone. O atual Skate Plaza da Praça Nino de Matos receberá o nome de Guilherme Augusto Ferreira da Silva Roque, o Guilherme Feijão. O skatista talbatiano, que faleceu em 2015, teve grande destaque no esporte e representou o município em sua curta vida. Os projetos devem retornar na próxima semana para a segunda votação.